Todo delícia, maravilhoso, ostento porque eu posso, tenho grana pra gastar Carro do ano, casa de praia, ando todo cheiroso e as bandidas querem usar Poderoso chefão, poderoso chefão, tem champanhe, tem caviar, chegou o patrão Poderoso chefão, poderoso chefão, minha presença é joia rara, eu sou barão Passeio de jatim pra relaxar, beca bem transada, tire foto pra postar Das redes sociais, minha festa virou mania, chegou o lorde, a curtição também convida Poderoso chefão, poderoso chefão, tem champanhe, tem caviar, chegou o patrão Poderoso chefão, poderoso chefão, minha presença é joia rara, eu sou barão Todo delícia, maravilhoso, ostento porque eu posso, tenho grana pra gastar Carro do ano, casa de praia, ando todo cheiroso e as bandidas querem usar Poderoso chefão, poderoso chefão, tem champanhe, tem caviar, chegou o patrão Poderoso chefão, poderoso chefão, minha presença é joia rara, eu sou barão Passeio de jatim pra relaxar, beca bem transada, tire foto pra postar Nas redes sociais, minha festa virou mania, chegou o lorde, a curtição também convida Poderoso chefão, poderoso chefão, tem champanhe, tem caviar, chegou o patrão Poderoso chefão, poderoso chefão, minha presença é joia rara, eu sou barão Poderoso chefão, poderoso chefão, tem champanhe, tem caviar, chegou o patrão Poderoso chefão, poderoso chefão, minha presença é joia rara, eu sou barão Poderoso chefão, poderoso chefão, terwijão, 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 terwijão e terwijão, 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 terwijão terwijão, 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 terwijão